Pra quem já me acompanha sabe que eu tenho uma caixinha cheia de retalhos, tanto de tecido quanto de pedacinhos de aviamentos. Então aqui, gente, fica aqueles pedacinhos de viés que às vezes acaba no rolo, ou então de viés, olha, que tem emenda, porque a gente sabe que o rolo vem com emenda. Eu sempre pego esses pedacinhos e guardo, e aí eu tava precisando fazer uma tapinha pra minha régua, as réguas de quilte aqui do meu ateliê, porque coisas de umas duas semanas atrás a minha régua de coração caiu no chão e quebrou, partiu todinho, porque ela é toda cheia de recorte, ela fica mais frágil. Surgiu também esse papo dentro do nosso curso, né, do Costura Criativa de AZ, e eu resolvi trazer aqui uma ideia inspirada, né, e dedicada pras meninas do curso, e dividir com vocês que são aqui do YouTube também. E pra fazer esse projeto, a gente vai usar viés, ele que vai dar todo o destaque pra essa peça. Além disso, eu vou usar alguns retalhos aqui. No caso, ó, vou usar duas faixas de retalhos e uns retalhinhos pra parte de trás e pra parte do forno. Então, eu vou te mostrar primeiro como é que a gente vai fazer essa parte da frente, depois eu passo as medidas que a gente vai precisar pra fazer o restante da peça. E aí, a gente vai fazer a técnica de emendar faixas. Só que aqui eu vou emendar faixas de viés. E eu vou abrir o meu viés e vou passar ele aberto. Eu vou fazer isso com as cores que eu tenho aqui, e o suficiente que dê pra eu montar a minha peça. E aí, a gente vai lá pra máquina pra ver como é que é o próximo passo, e a gente começa a fazer o corpo desse projeto. Com todas as minhas faixas de viés aqui, eu vou começar a emendar um no outro. Então, eu vou colocar direito com direito e vou emendar de forma aleatória. Pode ser um pedacinho menor, um pedacinho maior. Quanto mais emenda você tiver, mais bonito vai ficar esse trabalho. Então, você vai fazer assim, olha, uma tripinha de viés, né, todas emendadas direito com direito. Depois que você fizer isso, você vai pegar um pedaço de manta, e aqui, essa minha manta é uma manta R2, e eu vou posicionar isso aqui na manta R2. Eu quero fazer um detalhe aqui do lado em tecido, então, eu só vou fazer essa faixa daqui do centro com o detalhe de viés. Então, eu marquei 3 cm pra dentro de cada lado, e eu fiquei com esse centro aqui. Essa medida, ela já tá no tamanho da régua que eu preciso, né, que vai encaixar a minha régua aqui dentro. Então, eu tenho aqui uma medida de 16 cm por 33. Então, com essas medidas já prontas aqui, eu vou começar a posicionar aqui, olha, o meu viés. Então, eu vou fazer uma costura usando a técnica do as you go. Então, eu já vou quiltando, prendendo e quiltando ao mesmo tempo. Então, aqui é uma questão de organização. Você vai organizar e você vai determinar onde vai ficar a sua estampa, né, como é que ela vai ficar. E sempre abra as costuras, deixa as costuras abertas aqui, olha, pra ficar com acabamento melhor, porque aqui se trata de viés. A primeira, eu já prendo aqui, olha, em cima da minha manta. Então, eu fiz uma costura de segurança pra travar. Agora, eu vou vir com o restante da minha faixa e vou organizando qual que eu quero aqui, ó, que fique aqui. Então, eu quero que fique esses três aqui. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a minha costura direito com direito. Faço a costura com o pé de máquina e abro. E aí, eu corto as sobras que eu tiver de viés de um lado e do outro. Ficou, então, dessa forma aqui, olha. Olha que lindo. E aí, nessas laterais, eu vou usar duas faixas de tecido, que aí pode ser um retalho. E eu vou posicionar assim, olha, direito com direito aqui. Então, eu vou pegar em cima da costura que eu fiz, que é a costura que eu segui, que é a costura que tava embaixo, a marcação de baixo. E a partir daqui, eu vou fazer um pé de máquina. Essa faixa aqui, eu não passei medida, porque ela precisa ser maior do que a sua manta. Porque aí, depois, a gente vai fazer a costura aqui e vai cortar. Então, eu faço isso desse lado e desse lado da mesma forma. Direito com direito, faço a costura e viro. Agora, eu venho e faço uma costura de segurança, já que a minha manta tá no tamanho que eu preciso pro meu projeto. Então, ela ficou assim, olha, dessa forma. Eu posso ainda fazer um quilt, se eu quiser quiltar aqui as laterais. Então, a medida que eu tenho aqui pra essa parte da frente, é equivalente a 16 cm por 33, que é o tamanho que vai caber minha régua aqui dentro. Como eu fiz aqui? Aqui, eu cortei um tecido liso, que ele mede 16 por 33, e eu fiz um sanduíche. Então, tem tecido externo, no meio eu tenho uma manta, e na parte atrás, eu tenho um tecido de fô. Tenho duas partes, se eu quiser, eu posso fazer o quilt, e agora eu vou unir uma parte pra outra. Mas, antes, eu quero botar em cima o acabamento de viés. Então, eu vou pegar, vou começar pelo lado avesso, vou colocar direito com direito aqui. Não vou abrir essa parte, vou deixar essa parte fechada. Eu vou fazer isso do outro lado também. E agora, eu vou unir avesso com avesso, vou alinhar bem certinho aqui, olha, na parte de cima, e vou fazer uma costura de segurança toda a volta. E agora, eu vou aplicar o viés toda a volta. Então, vou abraçar aqui em cima, pra ficar com acabamento bonito. E eu venho fazendo a costura sem precisar abrir essa parte. Tirei da máquina, levanto pra cima, desço na minha direção, e continuo daqui de cima. E agora, eu vou colocar aqui. Então, foi assim, olha, que ficou a minha capinha de régua. A gente vai fazer uma cordinha com o próprio viés. Vou cortar aqui, olha, um pedacinho de 20 cm de viés. E eu vou fazer uma dobrinha na ponta, pra dentro de 1 cm. E vou fazer o mesmo na ponta de cá. E vou fazer uma costura de um lado e do outro. Agora, vamos lá pra mesa, pra gente ver o que a gente vai finalizar aqui. Olha só que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Que gracinha. Uma peça simples, olha, pra você colocar a régua, proteger suas réguas aí no seu ateliê. E aqui, ela pode ficar assim, somente com um botãozinho aqui. E aí, a gente guarda numa gaveta, né? Deixa guardadinho num cantinho do ateliê. Ou então, você pode botar uma alcinha pra pendurar. Por isso que eu fiz a alcinha. Então, na alcinha, eu vou colocar dois botõezinhos macho. O macho é esse aqui, olha. É o que tem o ladinho menor. E aqui, você pode usar tanto o balancinho ou o alicate de pressão. Tanto faz, tá? Então, eu vou marcar o centro e vou colocar de um lado e de outro o botãozinho Rita. E aqui, é um macho e uma fêmea. Então, atrás, eu vou ter três botões. E eu vou posicionar aqui, ó. Caso eu queira usar a minha alcinha. Então, aqui, olha. Eu tenho o meu case de réguas. A minha régua tá aqui dentro, protegida. E eu ainda posso pendurar aqui, ó. Em algum lugar do meu ateliê, a minha capinha de réguas. Olha só. Diz pra mim, o que você achou? Olha só. Olha só.